Olá pessoal, Wesley da The One e hoje a gente vai bater um papo que eu acho que vocês vão gostar. Na realidade eu tenho quase certeza que vocês vão gostar, então por isso já vai aí, já compartilha esse vídeo, já curta e assim por diante. Olha só, a gente tem 858 mil novos investidores na Bolsa de Valores do Brasil, ainda muita pouca gente, muito pouquinho, muito pouquinho quase ninguém, mas já aumentou muito. Jesus, já é muita gente que entrou para operar na Bolsa nos últimos anos. E é óbvio que operar na Bolsa de Valores ia ser o meu sonho, você aprender a se operar na Bolsa de Valores. Mas antes a gente tem um pequeno problema a ser superado, um problema que é real. A maior parte dos brasileiros ainda colocam o dinheiro na poupança, então a maior parte do dinheiro do brasileiro ainda vai para a poupança, então como eu vou imaginar que através de algum conteúdo eu vou fazer assim com a pessoa, falar assim, olha, tira o seu dinheiro da poupança, que na cabeça do brasileiro é o investimento mais seguro que existe no planeta e é a coisa mais sólida e tem liquidez e quando eu precisar eu tenho meu dinheiro lá, tira o seu dinheiro da poupança e ó meu lindo, vem aqui e coloca na Bolsa de Valores, pô, dá um tilt, não rola. Vocês percebem que não dá? Inclusive se você está assistindo aí e tem o dinheiro na poupança, é como se eu virasse para você e falasse assim, ó, tira aí o seu dinheiro da poupança e põe na Bolsa de Valores. Por mais que eu quisesse que isso acontecesse, que isso acontecesse, eu sei que é praticamente impossível. De poupança para a Bolsa tem um caminho que é um caminho longo. Então esse vídeo eu vou falar de poupança? Sim. Mas eu quero falar um pouquinho mais sobre essa mística da proteção da poupança, da liquidez, o que isso rende, como é que funciona, tá bom? Por quê? Porque meu objetivo final é que você realmente saia do investimento, poupança, evolua, 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 até que você consiga chegar na própria Bolsa de Valores, isso ia ser perfeito, tá bom? Então, olha só, no geral, as pessoas investem na poupança porque elas acham que é seguro, então vamos começar por aí. Vamos dar um passo atrás na realidade. A grande questão é, qualquer produto bancário dos comuns que você conhece, dos comuns que vocês estão habituados, a poupança, uma LCA, uma LCI, uma LC, um CDB, um RDB, todos esses produtos bancários vocês estão emprestando dinheiro para o banco. Como assim, Wesley? Ué, o que faz o meu dinheiro render é eu emprestar ele para alguém, ponto. Isso a gente não precisa discutir, o que faz o meu dinheiro render é eu emprestar ele para alguém. Quando eu decido que eu vou emprestar para o banco, um desses produtos financeiros vai ser o produto financeiro que eu vou ter que escolher. Então, se eu escolher poupança, CDB, LCA, LCI, eu estou simplesmente fazendo o quê? Eu estou virando e falando para o banco, tô, pega o meu dinheiro emprestado e usa ele. Usa ele, pronto, se você quiser, vai emprestar no cheque especial a 300% ao ano, vai emprestar no cartão de crédito a 560% ao ano, mas esse é o foco, tá bom? Quando eu empresto o dinheiro para o banco, eu preciso de um produto financeiro para ter a garantia que eu vou ter meu dinheiro depois de um prazo certo. Olha só, então eu já gostaria que vocês começassem a pensar assim, pô, se eu estou emprestando dinheiro para o banco, então o meu risco é o mesmo, que é o banco, pronto, porque é o mesmo tomador. Aí entra uma outra coisa que nem é o risco do banco, é o risco do banco quebrar e não te pagar, porque essa é a minha preocupação. Então, ó, esses produtos, vamos lá, organiza comigo as ideias, vocês vão entender. Esses produtos financeiros, eles têm o mesmo risco, que é banco, poupança, CDB, LCA, LCI, a própria conta corrente, se o dinheiro tá lá, tá no banco. Qual que é a preocupação que eu tenho? Então, a preocupação que eu tenho tem que ser assim, ah, se o banco quebrar, meu dinheiro tá lá, como é que ele vai me pagar? Ponto. Entra nessa história uma siglazinha que vocês já devem ter escutado falar, que é o FGC, Fundo Garantidor de Crédito. Eu tô sem roteiro, eu quero ter um papo com vocês sobre dinheiro, então tô indo aqui na sequência, que é a sequência pra vocês realmente aprenderem. O Fundo Garantidor de Crédito é uma reunião lá, junto aos bancos, junto à Caixa Econômica, todo mês eles vão colocando um dinheiro lá, que é pra garantir se o banco quebrar. Então, todos esses produtos, as pessoas transferem a responsabilidade pro banco. Se o banco quebrar, ele vai me pagar? Não, ele já quebrou. Quem vai te pagar não é o banco. Quem vai te pagar é o Fundo Garantidor de Crédito, tá certo? Por produto financeiro até R$250 mil. Então, é assim, pensa aqui comigo. Então, eu tenho o mesmo risco pros produtos que eu falei, eu tenho o mesmo, eu tenho, se o banco quebrar, quem me paga não é o banco, é o Fundo Garantidor de Crédito, que provavelmente aquele banco foi lá e ficou depositando um dinheirinho por mês. Então, a gente já tirou uma coisa da nossa cabeça. Qual que é o risco de poupança? O risco da poupança é o risco do banco quebrar. Tudo bem? Beleza. Se eu posso escolher um desses produtos, eu pergunto pra você, meu lindo, por que você escolhe o que paga menos? Se o risco é o... Aparece uma interrogação aqui, se não aparecer, não tem problema. Mas a pergunta é, se o risco é o mesmo, se o risco é o mesmo, e eu já sei que tá protegido pelo Fundo Garantidor de Crédito, eu tenho a poupança pagando 4%, 4,5% ao ano, eu tenho um CDB pagando 9% ao ano, eu tenho uma LCA, uma LCI pagando 9, 10% ao ano, esses mesmos produtos têm CDB? Sim! Que você consegue colocar o dinheiro hoje e sacar com liquidez, a gente chama, né, empresta o dinheiro e no outro dia já fala, ô, 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 devolve, eu preciso usar, eu preciso usar aqui. E aí o dinheiro já volta pra sua conta. Então liquidez a gente consegue pra todos. No mesmo, de um dia pro outro, consegue pra todos. Risco de todos é o mesmo. A gente tem poupança pagando a 4,5%, CDB pagando 8%, LCA e LCI pagando 9, 10%, não importa. A pergunta que eu não consigo entender e que eu quero que você fique também indignado. É porque que você coloca o dinheiro então na poupança. Se o risco é o mesmo, por que que você vai investir na poupança? Vocês entenderam? Vai emprestar pra mesma pessoa. Sabe o que que me parece? Me parece o seguinte, me parece que o banco vira pra você e aí vocês não vão esquecer mais disso. O banco vira pra você e fala assim, ô, lindo, eu preciso do seu dinheiro emprestado. E aí você fala assim, tá bom, eu te empresto. Aí o banco fala assim, opa, gostei. Por que que o banco precisa do nosso dinheiro emprestado? Porque ele quer emprestar pra alguém. Só que ele quer emprestar com juros maior. Então a matéria-prima do banco é dinheiro. Dinheiro de quem? O nosso. Aí o banco vira pra você e fala assim, me empresto dinheiro? Você fala, me empresto. Quanto que você quer emprestado pro seu banco? Aí o banco fala assim, olha, eu quero emprestado 10 mil reais. Aí você fala assim, 10 mil reais? Tá bom, eu te empresto sim. Quanto que você tá... Aí você pergunta, aí o banco pergunta pra você, né? Quanto que você quer de juros? Aí você fala, se você estiver escolhendo a poupança, você fala assim, né? Opa, esqueci, aqui errei. Pessoa, banco. Ah, eu quero de... Quanto que eu quero de juros? Não quero juros, não. Pode pegar meu dinheiro, pode usar. Ah, usa à vontade. E devolve daqui a um ano. Aí o banco pergunta, mas aqui é que eu devolvo com quanto de juros? Ah, não se preocupa com isso, não. Pode me devolver daqui a um ano e paga o que você quiser. Também se eu não quiser pagar nada, também não paga nada também, não. Eu tô bem, eu tô tranquilo. Quando a gente escolhe poupança, a gente simplesmente tá fazendo isso. Então seria impossível eu pedir pra vocês, galera, aproveita a onda da bolsa, vamos operar na bolsa de valores, se vocês não derem esse primeiro passo. Qual que é o primeiro passo? Risco é o mesmo. Emprestar dinheiro, você vai emprestar pra mesma pessoa, que é o banco. Poupança, CDB, LCA, LCI, é a mesma pessoa, com o mesmo risco, com o mesmo tempo. A partir de agora, comece a escolher quem vai emprestar o seu dinheiro. Pra quem te pagar mais. Tudo bem? Se você começar a tomar esse passo, você vai perceber que o caminho do mercado financeiro vai começar a se expandir na sua vida e você vai começar a tomar melhores escolhas financeiras. E principalmente, você vai começar a entender que raios é esse negócio de risco. Isso é muito importante. Nos próximos vídeos, a gente vai falar mais de risco. Gostou desse vídeo aqui? Vai aí, comenta, pergunta alguma coisa pra mim, fala, Ué, eu tenho dúvida nisso, como é que funciona? Eu quero tirar meu dinheiro da poupança, mas eu tô com medo. Pergunta aí, qual que é o seu medo? Qual que é o seu monstro? Eu te ajudo. Só perguntar, tá bom? Beijo, gente. Até o próximo.